Eu me chamo Armando de Paula Carvalho Filho, nós estamos na Fazenda Fundamento, fica em Castro, Paraná. Aqui nós estamos ordenhando 460 vacas, com a produtividade de mais ou menos 18 mil litros por dia. Nós usamos uma série de aditivos no período de transição, que compreende o pré e o pós-parto, e o objetivo de tudo isso aí é amenizar o desafio da vaca. E a gente vem tendo alguns bons resultados. Por um período, no ano passado, nós tivemos a experiência onde o nosso núcleo que estava usando naquele momento tinha metionina. E por um período ele não teve. Por uma formulação, a empresa que nos fornecia acabou não colocando ele dentro da formulação. E isso acarretou alguns problemas. Ali a gente viu o quanto ele fazia diferença no nosso resultado. Então a gente começou a não abrir mão mais do produto. Porque muitas vezes você não consegue mensurar, isso você tem que começar a notar. Um período que estava com metionina, estava tranquilo, quando faltou a metionina, os problemas começaram a ocorrer. E isso voltou a metionina, cessou. Um efeito que a gente não nota, mas que ele é indireto, mas é latente, é a questão da saúde dos animais com o uso da metionina. O ganho com saúde é surpreendente. Meu nome é Cleverson, trabalho aqui na fazenda há quase oito anos já. Comecei a trabalhar com um pouco, trabalhando com bezerro, daí fui crescendo mais, fui aprendendo mais e trabalho mais agora na parte do manejo. A nossa construção era bem baixa, era um, acho que abaixo de 20%. Daí fomos melhorando com o uso da metionina, agora já estamos acima de 30% já. Mas é consequência do produto, do manejo, da transição em geral. A vaca pare, pare não tendo a retenção, não tendo a hipocalcemia, não tendo a metrite, ela já vai embalar a produção e vai empregar mais rápido. E melhorou muito, melhorou muito o manejo. Hoje não medicamos tanta vaca, não vemos as vacas muito estressadas, elas comem mais. Então, bem melhor de condição. A primeira que a gente notou foi na transição. O quanto ela fazia diferença. Daí, depois disso, eu comecei a usar nos outros lotes de alta produção. Hoje eu uso em todos os lotes. Do pré-parto até as vacas. Só as vacas que estão secas e soltas no campo que não comem metionina. E aí, que eu tive um ganho na questão de proteína. É um aditivo de um custo significativo, mas o resultado dele é surpreendente. Às vezes a gente fica com um pouquinho de receio de começar a usar, por não ter confiança de que aquilo vai trazer resultado. Mas ele é rentável, com certeza é rentável. É difícil de falar um número agora. O que eu posso te garantir, com certeza, é que eu sou bonificado por sólidos no meu leite. Esse ganho extra com proteína praticamente subsidiou o custo do aditivo. Então todo o ganho com saúde que eu tive está subsidiado por esse ganho de proteína. Essa é a conta que eu faço. Todo o benefício da saúde vem de graça para mim. Porque ele está sendo subsidiado pelo ganho de proteína.